de alguma forma, a mão, o impacto de políticas públicas para a qualidade de vida delas, chegando até elas. Então, essa que é a ideia, por isso que ele fica em aberto, mas o Acasso vai falar dos próximos passos. André, eu chamaria os próximos passos de aperfeiçoamento. Por que aperfeiçoamento? O prefeito bem disse, quando nós cruzamos os dados de todos esses órgãos, inclusive os dados internos, a gente tem um desenho bastante fidedigno dessa realidade, porque essas pessoas estão inseridas no Cade Único da Prefeitura, estão inseridas no MSS, em alguns casos estão inseridas como eleitores. Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente chega a um desenho que corresponde a 90, 95% de certeza da situação. É óbvio, a nossa cidade não é estanque, então, diariamente mudam pessoas para cá, saem pessoas daqui, esses cadastros são atualizados, então, nas próximas etapas, a gente vai acompanhando essas atualizações e, se, eventualmente, a gente tiver um fator que destoe muito do cenário que a gente tem, aí a gente para e revisita todas essas pesquisas novamente.